fala galera do youtube beleza quem fala é esse gamer com mais um vídeo pra vocês dessa vez aqui voltando no nosso seu level 1 de dark almas 2 bom no episódio né eu matei o torcine e eu falei que eu ia para iron keep mas eu mudei de idéia e vou pra onde fica aquela mesinha da permanência é cheio de ruins lembrei agora eu acho que eu falei errado mas né isso não importa agora deixa eu pegar que eu não peguei ela vai nesse blessing eu acho que tem uma outra lá é eu não peguei a que tem lá em aids tower of flame vambora galera ainda tô sem internet a promada é bom que contra essa internet não tinha nada fazer então vai saber a fazer um solvão e ainda consegui consertar meu super nintendo às vezes ficar sem internet até bom eu vou gastar que eu preciso pegar o mais bom é útil pra caramba ok é agora que fudeu levanta logo mulher tá chover olha que eu vou comprar depois e compre essas magias também que vão ser muito útil não tem nenhuma faricídio beleza agora é que fudeu eu não vou dar roupa pra ela porque vamos lá certeza que não vai dar pra sentar então vamos tentar matar eles um por um opa Bonita. Bom, isso é uma coisa muito ruim do... Oh, cacete. De jogar nosso level 1, é que você é, tipo, muito limitado e tal. As armas são limitadas pra caramba, tá? Essa aqui não dá pra usar por causa da destreza. O Brother Sword até daria pra usar, mas... Realmente, não sei se vale a pena. Antes de sentar aqui, eu vou pegar o ex dos fleques que tem aqui. Mais um, né? Porque, bom, quem não sabe o que eu planejo fazer, eu pretendo pegar aquele anel da Nádica e pausar aquele anel eu vou precisar de queimar uma Bonfire Set, que eu não tenho no momento. Mas eu vou ter que dar um jeito de conseguir. Vambora. Aventado que depois eu vou estourar a alma do Lost Seen, né? Porque eu vou comprar aquele Gold Pine Raisin, que é muito útil. Dá um daninho legal a mais nos boss. Não sei porquê, mas eu acho muito da hora o backstab dessas armas pesadões. Não pesada. Massa e club. Aqui eu vou passar correndo. Não tem nenhum item interessante. Olha o dano que essa porra de pedrinha dá em mim. É muito escroto. Então, vambora. Eu vou ter que realmente estourar a alma do Lost Seen, embora eu não queria, porque... Senão eu não vou ter dinheiro pra comprar nenhuma. Nenhuma Gold Pine Raisin. Aí eu vou aproveitar e... Eu vou explorar aqui essa área, porque é bom, porque tem aquele... O Cloran Turing. Mais um. Tá, vai. Anda logo, moleque. Ah, se der... Nossa, se der se pra usar a Claymore... Eu tô tão feliz. Eu vou comprar esse anel. Porque... Bom, é útil. Vou comprar 12. Já tá bom. Vai. Vambora. Deixa eu chegar no ponto de partida, que senão eu acabo me perdendo. Aí... Fudeu. Se perder aqui é complicado. E é que eu vou ter que passar correndo mais tudo. Ó o cara aqui. Ai, caralho! Caralho! Desvia, filho da puta. Tá, eu não vou pegar esse anel. Porque esse anel é totalmente inútil pra mim. Na verdade, eu acho que esse anel é totalmente inútil pra todo mundo. Porque eu acho ele uma bosta no PVP. O povo lá ataca. O negócio... Dificilmente pega em mim. E quando pega, não dá quase nada de dano. Ele tá atrás de mim? Não, não tá. Eu acho difícil pra caralho ver os inimigos aqui. E... Chegou... Nas escadinhas? Não, ainda não. Acho que é... É pra cá. Aí. Pronto, foi. A parte perigosa, a parte mais chata e que dá mais lag também já foi, né? Mentira, essa parte aqui é muito mais fodida de difícil. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra upar. Pô, fora que não tem nada pra upar minha espada. Bom, achei que pra o Crunchyring mais um. Agora desse anel aqui, eu vou colocar esse aqui. É bom que eu não tenho que ficar usando uma Nafid. Aí é meio que muito bom. Tá, aqui primeiro eu vou ter que... Deixa eu... Eu tô humano, eu tô humano. Então... Eu vou lá em... Eu vou ter que ir lá falar com... Ai, merda. Fudeu os bagulho. Porque eu tenho que dar um jeito de falar com Iron... Nossa, eu não sei porque eu ia falar Iron Tark, é... É Scorpion Tark, algo assim. Tenho que falar com ele pra... Putz, complicou o negócio agora. Titanity Chunk. Não é isso que eu quero, não agora. Bom, deixa eu ver... O que eu posso fazer. O que eu preciso, acho que é... É caro... É bem caro esse negócio dele pra falar a verdade. Eu não tenho quase nada de alma. Opa! Caralho. Vão... Eu vou voltar lá pra uma Júlia e ver quanto que custa. Enquanto isso... Eu vou... Eu tinha esquecido totalmente desse anel, mano. É o anel que você pode falar com esses seres. Que eu vou querer invocar ele. Nossa, muita vida. E isso é um pouquinho mais. Ainda é pouco. Esse processo provavelmente vai ficar muito longo. Porque eu tenho que... Provavelmente eu vou tentar matar um bó só. Quanto é que custa... Cinco mil e oitocentos, tá. Tá, falta pouco. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu não vou nem... Tá... Porra... Isso que é foda. Eu tenho que pensar aqui o que que eu faço. Pra pegar o reza... Preciso de mais três mil almas. Opa! Mais alminha. É três. Life Jam. Então eu vou gastar mais uma. Pronto. Surf and Nameless Soldier. Bom, já tem um pouco mais... Na verdade eu tenho um pouco menos a metade. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui pra conseguir alma e rápido. Tá. Vamos lá pro... Cadê um pra aí de matar aqueles casaleiros? Que eles são fáceis e dá um bocado de alma. Dá umas quatrocentas cada uma. Ó, então vai demorar um tiquinho. Uns três, cinco minutos. Então eu já volto. Vou cortar aqui pra ir mais rápido. Beleza, galera. Acabei de matar o último aqui, né. E... Bom. Vou voltar lá pra Majula. Aproveitar, né. O Pau Estus Flesque. Com o Pau Estus Flesque. Comprar mais um... Comprar o anel lá da gata. Pra poder falar com o Scorpion Tark. Que aí depois de falar com ele. Fica tudo mais sussa. Esse bosta ficou muito... Incrivelmente mais fácil. Upgrade. Vambora. Ok. Let's go. Let's vamos. Entendeu? Vamos o ferreiro. Eu sei. Eu sou engraçado pra falar. Pra falar. Bom. Eu tô mais ou menos em mente a build que eu vou usar. Vai ser praticamente essa. Só que com o... Pronto. Aqui. Ring of Whisper. Eu tô aqui tentando. Eu tô aqui tentando... Porra. Vai, viado. Vai. Não vai. Aí depois quando eu vejo... O... As vezes eu sou muito retardado. Vou tirar um pouquinho aquele anel da proteção. Que nem é tão útil assim. Vai me proteger de gastar Human Neth. Por um tempinho, né. O foda é que eu realmente assim... Eu tô muito limitado de Human Neth. Vai ser isso até praticamente o quê? Até o cartel do Angleic. Praticamente. Até lá. Eu acho que só vou ter isso. Porque eu não lembro direito onde ficam as outras tal. Se eu não me engano tem uma lá... Em... Forest of Falling Giants. Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Tá. Agora... Vambora. Aqui. Essa parte que é muito difícil, cara. Na moral. Por causa desses negócios aí, né. Que fica envenenando. Ó, envenenando não, né. É, né. Não lembro também qual que é o nome dessa bosta. Até já tô com o amigo Fusper. Ah, mano. Ah, puta que pariu, véi. Essa merda. Ah, mano. Esse barulho, será que é ele que tá fazendo isso? Ah, claro. Meu nome foi Todd, o passado. Meu nome foi Todd. Ai, bosta. Vambora. Bom, vou tentar, eu espero que eu passe desse boss de primeiro e tal. Que dependendo, se eu passar de primeiro dá até pra fazer o primeiro lá de Tseldora. Dependendo como for. Porque aquele boss lá é bem facinho. Porque aqui pra fazer dois bosses tem que ser um boss fácil e um boss difícil. Um boss fácil e um boss difícil. Tá, ali ele não consegue passar. Isso é um problema. Caralho, tem mais coisa ali do outro lado. Puta que pariu. Cara, é um saco esse bicho que foi fazendo esse barulho, mano. Deixa eu ver se aqui der. Opa, ele saiu. Caralho, caralho, meu. Corre como se satã teva sentar de você. E vou certificar. Tá, um FPS Que porra é essa jogo É, galera, você já deve ter imaginado O que aconteceu, né, meu jogo crashou Depois de um FPS não tinha como não crashar Que é a porra também, né Ok, vamos lá, seu level 1 Já tenho duas horas Bom Ao menos Voltou de onde tava Deixa eu ver, não Bom que aqueles leãozinhos também não tão me seguindo Agora vou ter que gastar Uma e uma nef de atoa, mano É atoa sim, porque, né Vamos lá, Tark Você não é o Iron Tarkus Mas é quase a mesma coisa o nome Are you ready to the fight? Ó, tchauzinho Vamos dar tchauzinho pra ele Ele olhou pra gente com uma caça Vamos passar o Raizinho Que o Raizinho da Alegria ajuda, ajuda Vamos deixar aqui no Estus Flash Que agora a gente já tem cinco Eu acho que dá pra passar de primeira sim Vamos lá, Tarkus Vamos lá, Tarkus Caralho! Corre, corre! Agora é aquele momento que você usa pra buffar de novo sua arma. Matei! Boa, foi de primeira. Yep! É... Bom, já que o vídeo não tá muito grande, eu vou lá tentar matar aquele outro boss lá. O Prowling Magus, lá em Celdora. Eu não vou, tá? Eu não vou tentar passar aqui pro Dorofaros, matar o boss aqui, que ele é muito difícil. Eu acho difícil pra caralho. E não tem necessidade, ele é um boss totalmente opcional. Essa área é praticamente opcional. Você consegue... sei lá... Eu acho que uma coisa que fizeram que foi ruim nesse jogo é que eles colocaram muita coisa opcional. Eu sei, tem um Mimic ali, umas outras coisinhas, mas nada que seja realmente útil pra mim. Não, vocês podem ver como é que meu PC tá, ó. Uma bosta. Dando lag em toda parte desse jogo, praticamente. Bom, ali fora que a gente vai ter que invocar o Benhart. O único NPC que tem ali. Bom, ao menos a gente matou a Nádica de primeira. Uai, Nádica, eu realmente não esperava. Na verdade, eu não esperava nada. Não esperava, tipo, que eu fosse conseguir passar de primeira de nenhum. Se bem que os únicos que eu não passei de primeira até agora... Se bem que eu tô bem no começo do jogo. Ai, caralho! Volta! Como? Ele não tomou Stagger dessa porra. Ai, nem vou estar lá de cheiro de woods. Puta que pariu, mano. Desgraça do caralho. Eu não sei por que eu tô usando aquele Oil Whisper Ring ainda, já que eu não preciso mais dele. Não por enquanto. Opa, não é esse não. Não é esse aqui. Colocar esse anel aqui. Agora seria legal não ter... Seria legal estar com esse anel agora. Agora correr é igual um louco pra não morrer. Porque se eu morrer ali, fodeu. É muita alma. Não quero perder esse não, fera. Principalmente que eu vou comprar Pine Risen. Pine Risen e Life Jam. É sempre bom ter dinheiro, não se leve um. Praticamente você vai ter, o tempo inteiro você vai ter o dinheiro. Porque se eu não uso pra upar, então só vou pra comprar coisa, upar e tal. Não, daqui a pouco eu tô vendo. Vou estar com tudo pra upar a arma, menos o Light Unit Shard. Que eu já tenho Chunk, já tenho Slab. Porra. Se isso me fode. Eu quero é a Raw Stone. Que eu vou pegar ela. Que... Pra o Dying Fusion lá no Ferreiro. Porque eu tenho 100% de certeza. Lá no Ferreiro vai... Vai dar de boa. Ó. Lá no Ferreiro vai dar de boa. Vai dar de boa o quê? Tô meio... Tô meio sonso, né? Eu acho que é falta de internet. É... O Baraw que é a melhor opção que eu tenho aqui. Pra essa arma. Eu poderia, sei lá, talvez... Talvez um... Será que um... Deve dar... Quase nada. Ó. Tem alguém vindo atrás não. Cadê? De ver... Cara. Eu acho muito escroto esse... Que esse capuzinho dele. Tá. Vamos deixar o... De alva. Eu... Esse... Eu acho muito foda esse machadão. Mas, né? É aquilo. Não dá pra usar. Aqui o negócio é sair correndo. Aí, ó. Vê. E pronto. Aqui eu passei. Passei do mapa. Nossa. Nem eu acredito que eu morri ali, véi. Bom, vou ligar a fogueira ali. Sentar nela. Não pensa besteira, gente. Pensa besteira, não. Bom, vou primeiro me levar dos porquinhos. Eu falei dos porquinhos? Não vocês aí, caralho. Sai daqui, véi. Eu... Essa parte do Ceodoro eu odeio, cara. Esses bichos é muito chato. Esse tipo... Com muito chato eu quero dizer. Forte pra caralho. Então eu vou gastar todas minhas lifedinhas aqui nessa porra. Eu quero matar tudo pra quando levar o Benhart lá, né? Não vai ter perigo. Sai daqui, bicho chato da porra. Caralho, mano. Esses negros é chato, hein. De pouquinho em pouquinho. De grão em grão. De grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão a galinha morre. Vão lá. Vão lá. Eu realmente preciso zupar logo essa porcaria de arma, mano. Porque tá fora, tá. Ah, só falta mais um ali. Depois que eu tiver limpado todo o caminho... Que eu vou pra... Que eu vou invocar o Benhart. Só pra ter certeza que não vai. Vambora. Vou pegar as porra toda aqui. Opa, bastante alma. Muita alma. Meu Deus, quanta alma. Nunca vi tanta alma assim na minha vida. Parece até o inferno. Tá. O Benhart fica aqui. Eu tenho que conseguir pular ali. Porque ali fica, se não me engano, é 5 e uma net. Não sei. Só sei que é bastante. Vamos tentar dar o pulo ali. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo. Provavelmente uns 50 minutos. Porque... Eu fui inventar de... Ir em 2 bosses ao mesmo tempo. Tá. E eu vou conseguir pular aqui. Quero nem saber. Titanichard eu acho Osmont, né. Agora Lard eu não acho mais nem fudendo. Foi. Beleza. Hollow Water. Tá. Não adianta nada. Esse negócio agora é praticamente inútil. E aqui tem o que eu quero. É 5 e uma net, se eu não me engano. Deixa eu ver. É. Isso tudo é bom. Tá. Agora que eu já limpei aqui. Eu só quero ativar as pedras ali. Só pra ter certeza que o Benhart não vai ser acertado. Cair e morrer pra elas. Porque isso não seria legal. Que? Que? Jogo filho da puta. Vocês viram isso, né. Eu tava longe. Não era pra ter acertado, mano. Eu tava longe. Não era pra ter acertado, mano. Morri. Não, ainda não. Morri. Não, ainda não. morri. Tá. Quebrou esse anel. Eu não vou dar pra... Não vou reparar ele agora, não. Vou colocar esse anel aqui. Tá, vai. Nossa, velho. Por que nojo desse jogo, mano? Puta que pariu. Deixa eu ver, eu sei que tem mais gente pra cá Quero matar todo mundo Quero deixar um sobrando aqui Só pra invocar o Benhart Ter o menor quantidade de inimigo possível Pra eu ter que matar Com ele Pra ele não perder muita vida Antes do boss Dessa vez eu não vou nem Nem triscar na pedra Tá funcionando de quadro igual pra matar uma porra dessas Será que se eu tacar Holy Water vai? Funciona? Se bem que eu vou usar a Holy Water neles Eles são hollow Deve dar um bocado de dano neles Tá bom, agora sim Eu vou ter que usar A Human Left Mas afinal das contas Não fez muita diferença Porque eu ainda não tinha ficado humano Então O máximo que aconteceu Foi quebrar o anel Deixa eu achar aqui A barraquinha Acho que é Essa Não, não é essa Eu conversei com ele É pra ele aparecer aqui Ai, caralho Não, não, não Você não pode morrer não Caralho O que esses putos estão fazendo aí Achei que não tinha mais ninguém Aqui nessa porra Dei a volta na merda O lugar todo Filhos da puta Tá Ele não tá aqui Cadê? Cadê o summon dele? Caralho Onde é que fica, mano? Não era ali? Eu tenho que invocar ele antes Se tem Onde é que é outra porra de boss Pra invocar ele, mano Puta que pariu Eu já tô humano Porra Isso me fode, jogo Tava contando com o Benhart Puceta Tá Então agora Oficialmente eu digo Fudeu Não consigo invocar ele Não é aqui E também não tá aqui Porra De todos os boss Que eu já lutei Será que é porque Eu não conversei Com o Benhart, mano? Porra Força Eu vou tentar ir sozinho Nesse boss Se eu não conseguir Aí eu vou terminar o episódio Por aqui Se eu conseguir Bom Se eu não conseguir Fudeu Mas acho que deve dar pra ir sozinho O boss é bem fácil Não Não se levam Mas de resto é fácil Agora eu vou misturar A primeira alminha aqui Não sei se é tão mais fácil De pular lá embaixo Já que aí na Eita porra Esqueci desses puto E eu não vou lutar com três Mas nem Fudendo Eu quero atrair Todo mundo pra cá Abri aqui Rápido 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 Caralho Vai que dar 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 Deu Vambora Bom Que é uma dica Nessa parte desse mapa Pra não se fuderem É não quebrar esse bal Não quebrando ele É alegria e felicidade Que aí as arenas Não treta com você Pelo menos Nessa sala Bom Ali é o boss Mas primeiro Vamos pegar mais um Estus Flask Charge Aqui Se eu não me engano É um Isso aqui É aumentar a resistência A fogo Mas não sei pra que Sendo que o boss Aqui Não é de fogo Mas tudo bem Vamos tentar Primeiro Primeira coisa a fazer É ir direto Nos branquelos Tá bem Não tô conseguindo Dar backstab Nos branquelos Aê Foi Puta que pariu Foda-se Foda-se Essa merda Depois eu olho O que eu tenho que fazer Pra invocar o Benhart Depois eu jogo Essa porra Falou Até o próximo vídeo